A operação envolveu 36 investigadores da Polícia Civil de Maringá, Apucarana e o COPE, Centro de Operações Policiais Especiais de Curitiba e 5 delegados, para cumprir 8 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão em Sarandi, na intenção de prender grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas e homicídio nas duas cidades. No final da operação foi apreendido um veículo Vectra e também uma certa quantia de cocaína. Pelo menos em questão de fornecimento de indícios para outros crimes que estão em andamento foi positivo. A apreensão foi pouca, uma pequena porção de cocaína, um quadro de moto remarcado, um veículo que nós estamos comprovando a origem e a operação está em andamento ainda, de formas que até o final do dia poderá surgir alguma novidade. O que desencadeou essa operação? Essa operação faz parte de uma série de outras operações que nós vamos fazendo, o combate ao narcotráfico e que tem muita proximidade com os homicídios que ocorreram e que vêm ocorrendo aqui de uma forma sistemática e com o mesmo modo desoperante. A gente esperava realmente fazer pelo menos uma prisão e aprender uma coisa mais de drogas. Lamentavelmente não deu esse resultado esperado. Volveu a Polícia Civil, quem mais? Polícia Civil de Maringá, o GAECO de Maringá, Divisão Policial do Interior de Curitiba, COOP de Curitiba e uma equipe de policiais de Apucarano. Um dos crimes elucidados é de uma mulher que foi morta na frente dos filhos. Exatamente, esse crime está elucidado e houve agora comprovação, inclusive, nessa operação nós conseguimos levantar mais indícios e mais provas confirmando a autoria. O COOP continua na cidade, inclusive, para investigar o caso do atentado contra a Câmara, doutor? O COOP continua ainda, está à nossa disposição. Nós temos mais algumas operações para levar efeito e o COOP vai continuar aqui na cidade até o momento que a gente necessitar deles. Legenda Adriana Zanotto